Na época da curadoria, o profissional ele tinha mérito, ele não tinha follower, então era uma coisa completamente diferente do que é hoje. Você tinha que ser uma pessoa realmente muito séria, profissional. Como era essa pessoa da internet, eu sabia que era só colocar ali na tecnia e aparecer alguma coisa, eu comecei a mandar meu trabalho diretamente para os editores internacionais. Tanto que a primeira resposta que eu tive foi da diretora da ELI e ela recebeu uma carta com tudo o que ela achava do meu trabalho, item por item. Do que eu tinha que fazer uma correção no meu trabalho, o que eu podia melhorar, o que era muito bom e eu devia continuar postando. Tanto que eu peguei, refiz o material, mandei para lá e foi publicado.